Música Bom, nós estamos tratando aqui, governador, secretário, secretarias, com operadoras sobre a situação do nosso plano de aviação regional do Rio Grande do Sul. E a Azul, que é uma companhia que já voa do interior para a capital e de algumas cidades do interior para fora do estado, comprou a empresa Tuflex, que faz voos também, rotas para o interior, hoje em parceria com uma outra operadora. A nossa necessidade do encontro surgiu primeiro para termos a afirmação dessa nova realidade da operadora que comprou a Tuflex, que é a Azul, em querer, em fazer a manutenção dos voos que ambas estão praticando, ambas as operadoras. E isso foi confirmado. O estado e a própria operadora, a principal operadora Azul, tem planos de melhorar a sua relação e ampliar a capacidade de atendimento a esta demanda que surge do interior. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto